Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Todo mundo na Pai de Cristo? Pessoal, 5 da matina, eu tô indo ali no meu vizinho ver umas vacas dele lá, duas vaquinhas, a gente quer comprar duas vaquinhas de leite eu vou lá dar uma olhada e vou mostrar tudo pra vocês, aí tiro o leite da ordenhadeira, tudo arrumadinho e eu vou mostrar lá tudo pra vocês, aguardem aí Pessoal, vocês aceitam um cafezinho, sedazinho, aqui a gente acorda esse horário mesmo, hein? Vou mostrar aqui a estrada, gente, pra vocês cedo, tá vendo? Eu tô indo lá nas vacas, os cavalinhos aí no meio da pista, a estrada Nós vamos lá agora olhar as duas vaquinhas de leite lá pra gente ver se a gente compra elas Lá eu vou escolher elas, as duas vaquinhas, no meio de umas 30 lá E eu vou mostrar tudo pra vocês lá Olha só, pessoal, tô chegando aqui agora, tem uma cancela aqui, agora eu vou descer, vou abri-la e vou mostrar pra vocês tudinho, tá? Vamos lá, tá meio escuro ali, gente, mas eu vou tentar gravar pra mostrar pra vocês Vai meio escuro Pessoal chegando aqui, tudo meio escuro Vamos mostrar pra vocês aqui agora Esse aqui é o divininho, o homem que acorda mais cedo Esse aqui é o tubinho da área, você que foi Esse aqui é o Guaraí, ó, esse homem aqui, vocês conhecem ele? Estamos aí na área aqui, ó Pra que nós não tem frescura não, amigo Isso é, tudo de queda Hã? Ó, o homem chegou Exato Tá dormindo aí, né? Ó o pé no abuco lá, ó, o pé no abuco Ó o pé no abuco lá, nosso amigo Leonardo é que tira o leite, ele sozinho, gente, tira aí uns 300, 400 mil de leite, ó E eu vou mostrar pra vocês aí, e da leite, viu? É o nosso amigo Leonardo aí que tira o leite O Paulão ainda não chegou Tem um pouquinho que tá por aqui, eu vou mostrar pra vocês Tá meio escuro, mas eu vou mostrar Olha só Coloca na ordem E ela fica comendo a raçãozinha, pra ficar quietinha, tá vendo? Olha o tanto que ela é manca, querendo desligar o celular, ó Mancinha demais Já tá tirando, meu irmão Leonardo? Não, mano Esse é o Paulo Boi Gordo, esse é o homem do leite, ó Ó o leitinho Tira 400 litros de leite, já chegou com o copo na mão aqui, pra tirar o leite Beber quentinho, da hora Eu vou mostrar aqui pra vocês direitinho, todinho Tirando o leite ali e bebendo Boa E a gente coloca uma raçãozinha aqui, pra ela ficar mais calma, pra tirar o leite Ela fica comendo, tá vendo? Muita vaca aqui Pessoal Olha só quem tá mamando ali A branquinha Essa foi a vaca que eu arrumei pra ela Que a mãe dela morreu, né? A gente adotou E a gente comprou essa outra pra substituí-la Mas não vai substituir 100%, né? É só pra Terminar de criar a branquinha, tá? Aí a gente aproveita Comprou essa amarela aqui Tá vendo? Essa amarela tem uma bezerra também E essa branca aqui também, gente Ela tá muito magra Porque lá onde ela tava O pessoal judiava demais do gado Tirando leite Essa aqui ela dá 15 litros de leite Dizendo o cara lá, né? Aquela ali dá 10 E a outra que eu mostrei pra vocês dá 10 Olha o bezerrinho dela aqui, ó Esse é o bezerrinho dessa aqui, ó Vou mostrar pra vocês agora o bezerro da outra São massinhas, gente, olha Aqui em casa Nós ela bem delas Aqui uns Um mês, dois meses Elas estão totalmente diferentes Bem gordinha, bonitinha Do jeito que eu gosto Então esse é o gado E eu comprei um boi também, gente, olha O nome do boi é Damata Damata, vem Vem Damata, vem Esse boi aqui tem 2 anos, gente, ó Boi registrado E eu vou colocar ele nas vacas leiteiras Futuramente eu vou invertir em leite aqui Vou dar uma olhada Dar uma pesquisada a respeito E vou ver se compensa E o incentivo pra nós aqui de leite é muito pouco Olha o jeito dele me encarando, gente Damata, vem Vem Damata Pessoal, esse é o vídeo de hoje Se vocês gostaram, me dê um joinha Compartilhe nas suas redes sociais E fiquem todos na paz de Cristo, tá bem? Olha só, pessoal Tô na parte tardinha pra amanhã Cedo a gente tirar o leite dele Da vaca pra ver o que que Vai acontecer Geralmente os primeiros dias, gente Elas mudam de local, né? Não dá o mesmo leite que dava lá na fazenda do rapaz lá Mas não, a gente não quer muito leite mesmo, não É só pras bezerrinhas E pro consumo mesmo É pouco Aí essa é a branquinha O nome dela ficou branquinha, viu, gente? E aquele ali, como é que é o nome dele? Zeca Tatu Passei um remédio no oi dele Tá remelando Tá bom? Música E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.